Antes de começar esse episódio, eu tenho dois recados. O primeiro é que você use fones de ouvido durante o episódio inteiro, pois eu coloquei alguns efeitos de chuva em volume baixo, então usando os fones de ouvido você vai conseguir ter uma experiência completa. E o segundo recado é um lembrete para você seguir a página no Instagram, que é arroba o silêncio que fica. Lá eu estou fazendo várias publicações com a temática Halloween, e também é por lá que eu aviso quando tem episódio novo aqui. Então segue a página que é arroba o silêncio que fica. O conto que eu vou ler hoje se chama O Mímico. Eu sou um mímico incrível. Eu posso fingir escalar uma corda tão bem que você não acreditaria. Mas os mímicos não são mais valorizados. Não ganham dinheiro como antigamente. As apresentações estão muito fracas. Às vezes, em um bom dia, eu consigo ganhar uns dólares. Não importa quantas paredes eu empurre ou cordas pule. Estou cada vez mais sendo ignorado. Eu estava tão desesperado com minha condição financeira que eu nem mesmo demonstrei medo quando aquele homem extremamente bizarro apareceu. Eu acho que quando suas refeições se resumem a comer tacos quase todos os dias, você não pensa duas vezes quando alguém lhe oferece luvas mágicas. Ele também disse que iria me colocar no show mais memorável da minha vida. Então, aceitei sua proposta. No dia seguinte, eu fui para uma das ruas mais movimentadas da cidade. Coloquei meu balde de dinheiro no chão e deslizei as luvas em minhas mãos. Eu comecei com uma escalada na corda. Então, algo incrível aconteceu. Quando eu fechei minhas mãos em torno da corda invisível, meus dedos sentiram algo sólido. Era como se eu conseguisse sentir a corda em minhas mãos. Segurei firme, dei um puxão forte e meus pés saíram do chão. Estava pendurada em uma corda que não estava lá. Foi tão incrível que subitamente fui recompensado com sons de gritos e aplausos. Uma pequena multidão se reuniu, olhando com espanto para mim, pendurado no ar. Então, continuei o show. Sentei em cadeiras que não estavam lá. Fiz inclinações impossíveis para a lei da física. Até montei em uma bicicleta invisível e pedalei através da multidão enlouquecida. E meu balde estava cada vez mais cheio de dinheiro. Então, eu tentei o clássico da caixa invisível. Me agachei, estendi minhas mãos, sentindo as paredes em volta de mim. Eu fingi histeria enquanto batia nas paredes. A multidão adorou. Eu dei um aceno para a multidão e me levantei. Senti um choque. Minha cabeça bateu no teto. Eu sufoquei um grito e a multidão riu. Estiquei minhas mãos ao redor, empurrando as paredes invisíveis. Mas elas não se moviam. Comecei a bater e a chutar contra as paredes da minha prisão invisível. Mas nada estava funcionando. Tentei tirar as luvas. Mas eram como se elas estivessem fundidas na minha pele. Eu imediatamente saí do meu papel de mímico e gritei por socorro. Mas nenhum som saía da minha boca. Em seguida, senti as paredes começarem a se mover para dentro. Tentei me esticar contra elas, enquanto a caixa ficava cada vez menor. A multidão aplaudiu alto quando eu empurrei uma com todas as minhas forças, tentando parar o terrível avanço delas contra mim. Depois de alguns segundos, eu já conseguia senti-las por todos os lados, me apertando cada vez mais e mais. Eu não conseguia me mover, nem mesmo respirar. Então, um som se misturou em meio aos risos e aplausos da multidão. Parecia uma trilha sonora de ossos quebrando. E os risos eufóricos da multidão rapidamente se transformaram em gritos assustadores, quando o sangue começou a sair da minha boca. Ninguém conseguiu me ajudar. Mas eu acho que este foi o show mais memorável da minha vida. Eu queria lembrar você que está ouvindo este episódio, que se você tiver um conto, uma história, um texto de terror que você já passou ou sabe que outras pessoas passaram, pode encaminhar para o nosso e-mail, que é faleseupoema42.com, que eu vou estar lendo aqui no mês de outubro no canal.